Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team Dessa vez trazendo informações para você de quando você deve comprar os icon médios que estão aí na sua mira Tipo um Eusébio, Cruyff, Gullit, Ronaldo Cascão, Pelé, enfim Vamos falar sobre os icon médios e qual o melhor momento para você adquirir os seus Bacana? Então, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever Ativa as notificações para receber o nosso conteúdo sempre que a gente postar E se você gostar do nosso conteúdo, só se você gostar, deixa aquele like para fortalecer Porque ajuda demais, beleza? Então, deixa eu minimizar a minha Facecam Estou aqui no Ultimate Team e eu vou entrar no Ultimate Team para te mostrar algo Que provavelmente você já sabe, não sei se você pensou da forma como as coisas realmente irão acontecer Então, olha só, temos aqui os icon moments, então assim, é uma nova categoria de icon dentro do Ultimate Team Então, esses icon moments vão desencadear um efeito em cascata Que é o seguinte, como os icon moments são os mais top, nós teremos o preço dos icon prime Vai ter uma queda e consequentemente o preço dos icon médios também Também terão uma queda, então, esse evento nesse momento, nós estamos aí praticamente no meio do FIFA É uma ótima notícia para nós, para quem quer montar um time muito forte Essa é uma ótima notícia Porém, eu tenho uma notícia que não é tão boa assim Então, olha só, deixa eu minimizar agora a tela do meu PS4 E eu vou aqui na tela do FUTBIN, tá? Deixa eu mostrar aqui o preço do Bullet Do Bullet Vamos pegar o Bullet 90 primeiramente Olha o preço do Bullet 90, irmão 5 milhões no PS4 4 milhões e 400 no Xbox 6 milhões e 200 mil no PC Então, caralho, é caro pra caro Olha o 93, olha o preço do 93 Mano, muito, muito caro Agora, deixa eu mostrar pra você Como foi lá no FIFA 19 Porque a EA falou que os icons seriam mais acessíveis no FIFA 20 Em algum lugar ela deu essa declaração E por que ela deu essa declaração? Para justificar que não teremos mais os DMEs de icon Não teremos mais os DMEs de icon Então, ela falou que como não teremos mais os DMEs de icon Os icons ficarão mais acessíveis Porra nenhuma Porque, olha só, vamos ver aqui No mesmo período, tá? Dia 15... Dia 15 de fevereiro de 2019 Vamos caçar aqui Ó, dia 15 de fevereiro de 2019 Olha o preço que tava o Gullet médio Então, assim, tava 1 milhão mais barato do que nesse momento do FIFA A EA mentiu Cara, a gente conhece o caráter, né? Das pessoas que trabalham na EA E a gente sabe que o único objetivo deles é fazer grana A gente sabe que o único objetivo deles é fazer grana Eles não respeitam os consumidores Eles não querem ter um produto melhor A única coisa que eles querem é fazer grana Então, pode ser que eles tenham mentido Ou pode ser que eles vão mandar os DMEs de icon moment Então, assim, cara, é uma coisa que a gente torce muito pra que aconteça Porque você pegar uma carta, né? Do Gullet Por exemplo, aqui O Gullet 93 Cara, por 8 milhões É loucura Insanidade, né? Vamos ver quanto que tava o Gullet aqui no 93 Vamos ver quanto que tá Ó, aqui, mano Ele já tava por 5 milhões Tá? Em fevereiro ele já tava por 5 milhões E aqui agora tá por 8 milhões Então, assim, é uma diferença muito absurda De uma coisa que eles falaram que estariam mais acessíveis E estão, na verdade, muito mais caros Ok, não tem o que fazer Temos que aguardar O que você pode fazer Agora, não sobre, né? Icons, é... Prime, tá? Mas sim sobre icon moments Deixa eu voltar aqui O icon médiuns Porque é o que tá na... É a realidade pra maioria da galera O que você pode fazer Com relação a esses icon médiuns Então, assim, temos Primeiro motivo, né? Aquele efeito em cascata Que eu citei Que deve baixar o preço Dos icon prime E consequentemente Dos icon moments Mas, nos icon baby A EA mandou garantia de DME icon Que ficou durante quase... Cara, ficou durante muito tempo ali Muito tempo aquele DME de... Acho que, tipo, alguns dias Após ela lançar os... Acho que os icon prime Acho que alguns dias E... Ou um pouco antes Até... Eu sei que foi muito tempo Eu sei que até renovou esse DME de garantia Icon baby Por isso os icon baby despencaram E a tendência é que isso aconteça Também com os icon médiuns Tá? Ela lançando o DME de garantia Icon... Icon médio A tendência é que os preços Caiam ainda mais Por isso Não é a hora De você comprar Os icon médiuns Se eu fosse você Eu esperaria Ok? Eu vou esperar Até o final de março Vou acompanhando o mercado Acredito que no final de março Vai ser o melhor momento E até lá, mano Eu vou rachar de fazer trade Pra fazer o que? Pra trazer esses caras aqui Deixa eu mostrar pra você Lá a minha conta agora No Ultimate Team A galera gosta de ver O time da gente Como que tá e tal Então assim Deixa eu mostrar O meu elenco aqui O que que eu vou fazer No elenco O meu objetivo É montar esse time aqui Com o Eusébio E o Cruyff Que seria um salto Muito grande Um salto muito grande Em termos de time Tá? São caras que rendem Pra caralho E... Mas também em termos De coins, tá? Então seria um... Um salto absurdo Um salto gigantesco Muito bom No momento, galera O meu time está Assim, ó Um jogo com o time Assim Pra trazer o E6 Pra cá, né? E aí em game O E6 se torna volante E o... E o de Bruninho Vai lá pro meio campo Então assim É um time muito bom E é um time considerado Muito bom Mas a gente sabe Que dá pra melhorar ainda mais Depois que eu trouxer ali O Cruyff E o Eusébio Aí eu vou melhorar A versão do Neymar E a versão do Messi Tá? Não sei se compensa Trazer Icon Pra essas posições E depois Sapecar ali Um CR799 Aí eu acho que seria O ápice É... Desse time Seria muito bom Aqui na zaga Melhorar A... Essa versão do Roberto Carlos Tá? É... O Van Dijk Eu acho que ele Tirando o Van Dijk Tots Ele não perde Pra nenhum outro zagueiro E o Desai Lee Eu achei muito boa Essa carta do Desai Lee Ah... O Van Dijk É o melhor goleiro É o segundo No meu ponto de vista Tá? Respeito a opinião Dos outros É o segundo melhor goleiro Do jogo O melhor pra mim É o Terry Stegen Mas o Terry Stegen Não se encaixa No meu time aqui Por causa do... Do nosso querido A... Van Dijk Eu não quero Eu quero jogar com todo mundo Com 10 Pra eu não ter Nenhum tipo de desculpa Depois Então Quem sabe Trazer aqui O Van Dijk Sá Moments Posteriormente Vai ajudar o time Pra isso galera Pra fazer essas mudanças Vocês sabem Que a gente tem foco No trade O nosso canal Ele é com foco No trade Então aqui ó Em transferências Olha só É... Eu tenho ali 393 cartas Que eu venci No lance A maioria dessas cartas São cartas de overall 85 Tá? Então eu tenho ali Estipulo que eu tenho ali Cerca de 3 milhões e meio Investidos em carta 85 Esperando essas cartas Valorizarem Por causa do DME De garantia A Icon E outros DMEs Que a IEI Possa ver Soltar Então a minha tendência É transformar Esses 3 milhões e meio Em 5 milhões e meio Se eu der muita sorte Se eu der muita sorte Eu posso transformar Esses 3 milhões e meio Em 7 milhões Tirando o imposto Da IEI Vamos ser um pouquinho Mais humilde 6 milhões e meio Daí eu conseguiria Trazer o Cruyff E o Eusebio Com um pouco mais De tranquilidade Além disso Eu ainda tenho aqui Bastante cartas Para poder vender No meu clube 1.263 cartas Acredito que eu tenha ali Cerca de 700 cartas Para poder vender Ok? Então o nosso foco agora É fazer o trade Para poder melhorar o time Mostrar para vocês aqui O nosso desempenho Em termos de trade Chegamos ali E a receita bruta 11 milhões e 300 mil Acho um resultado expressivo Pelo fato de Eu não ter tanto tempo Assim Para poder jogar E para poder fazer trade Então sim Eu prefiro Fazer Eu prefiro mais Fazer gameplay Do que ficar fazendo trade Só que Aí a gente tem que usar O bom senso E tem que dar aquela mescla Tentar fazer os dois Porque senão Você joga muito Com o time ruim Ou você faz muito trade Fica com o time bom Mas não tem uma gameplay Tão boa assim Então tem que Tentar dosar Eu sei que não é fácil Porque a gente tem Muitas coisas para poder fazer Então o tempo Ele é algo bem escasso Para todos Mas é O que a gente está fazendo Beleza? Para poder finalizar Se você quiser aprender Todos os segredos do trade Para montar um time Multimilionário Assim como esse meu Nós temos o curso Foot Trade Milionário Que vai te ensinar Todos os segredos E todas as técnicas De trade Do Ultimate Team Vou deixar no card E também Lá na descrição O link Para você conhecer O nosso curso Beleza? Galera Vou ficando por aqui Agradeço demais A audiência de vocês No próximo vídeo A gente volta Com um novo conteúdo Beleza? Até mais Um forte abraço Tchau Fui! Fui!